Boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa, Vespero de Nelly. Ó, hoje eu não vou falar de Vespa, hoje eu vou falar sobre vela de ignição. E eu não gosto de ficar metendo pau nas coisas não, né? Mas, é, eu... Eu tô fazendo uma revisão na minha moto, e aí eu resolvi trocar a vela dela. Só que geralmente eu mesmo troco a minha vela. Eu compro a vela, eu mesmo troco e guardo a vela velha. A que eu tava usando lá era uma NGK. CPR8EA-9. Aí, o que que acontece? Eu fui na oficina, e... Tavam fazendo umas revisões lá, e optei em trocar a vela. Só que eu não sabia que eles iam colocar uma vela de outra marca. E eu também não especifiquei, né? Colocou a vela e a moto pegou, maravilhosamente. Beleza. Aí eu tô notando que a moto começou a ficar ruim de pegar. Ruim de pegar mesmo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, Vespa Vespero de Nelly, e aperte sininho de notificações para receber mais desse conteúdo. Aí, que eu tava falando da vela aí, né? Foi colocado uma vela diferente. Geralmente, aqui é uma NGK. Essa aqui, na verdade, é de Vespa, né? Na verdade, ela é de DT, que ela é uma... B... Não, essa aqui é uma B8ES, tá vendo? B8ES. Essa aqui é uma de DT, né? Geralmente, é da Vespa. É B6ES. Mas é só pra mostrar aqui, ilustrar, né? Que essa aqui é uma NGK. E essa aqui é de outra marca. É que tava lá na Bros. Aí, o que que acontece? Uma nova, né? É... Eu notei que a moto tava ruim de pegar. Começou a ficar ruim de pegar. Aí, eu vi que o filtro de ar tava entupido. Troquei o filtro de ar. E a moto continuou. Uma mesma porcaria pra pegar de manhã. Quente. Você andou na moto, andou 15 quilômetros. Você desliga a moto, vai ligar. Ela... Não pega. Você tem que ficar acelerando. Aí, eu falei, gente, que nem doido. O carburador não tá entupido. Aí, comecei a achar que era carburador. Que era tanque. Que era um monte de coisa. Aí, eu fui mexer na vela. A vela estava bamba. Bambinha. Soltou na mão. Aí, eu falei, será que o cara esqueceu de apertar? Não acreditei nisso, não. Aí, eu tirei a vela. E olha só, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Vou dar um flash. Olha só, essa vela. É a vela que foi colocada lá. A ruela dela, de encosto, é fininha. Olha só. A ruela muito fina. Fina mesmo. Olha só, em comparação com a vela NGK, ó. Vou colocar uma do lado da outra aqui. Vocês vão ver que elas são completamente diferentes, ó. Tá vendo? Tá vendo? A da NGK é mais grossa um pouquinho do que essa aqui da outra marca, né? Que foi colocada lá na minha broça. Tô mostrando só a diferença da arruela, né? Porque uma vela é diferente da outra mesmo. Aí, eu, graças a Deus, guardo as peças véia da minha moto. E eu tinha essa em particular. Não guardei porque foi lá na oficina. O pessoal trocou, jogou minha vela fora. E colocou essa nova aqui. Que é uma Magnete Marelli. Que eu nem conhecia. Nem sabia que a Magnete Marelli faz vela. Nem sabia. Aí, né? Fala, Magnete Marelli. É uma marca boa, né? Conhecida e tal. Só que a moto tava muito ruim de pegar. Muito ruim. Põe ruim nisso. Aí, eu não sei se alguém aí já teve esse tipo de problema com outras motos. A broça é uma moto quatro tempos, né? E a broça era boa. Pegava à toa, cara. Aí, ela tava ruim de pegar. Aí, eu fui e falei assim. Você quer saber? Eu vou trocar essa vela. Eu vou pôr uma vela velha. Porque amanhã, sábado, amanhã eu vou comprar uma vela nova, a NGK. Que eu gosto de comprar a CPR-8EA-9. Que é a vela recomendada pelo manual, né? Aí, o que que acontece? Eu tinha uma vela velha aqui. Eu filmei antes, né? Fui lá agora de noite. E coloquei a vela. Gente, mudou da água para o vinho. Com essa vela aqui... E lá tá frio agora, hein? Tá frio. Agora tá de noite. Agora já são umas quase nove horas da noite. Tava gelado lá fora. Com essa aqui, não pegava de jeito nenhum. Tinha que acelerar um pouquinho pra ela pegar. E ficava... Rateando. E tá bebendo pra caramba. Eu falei, gente, a brosta tá beberrona. Eu troquei o filtro de ar, troquei vela e tá beberrona. Aí, eu coloquei a outra vela velha. Vela velha. Uma CPR-8EA da NGK. Gente, a moto pegou na hora. Sabe o que é na hora? Você dá uma triscada no botãozinho de partida e ela pegar. E tá fazendo frio, hein? Pegou. De manhã, você tinha que ver de manhã pra sair pra trabalhar. Você tá louco. Ah, nem. Não pegava não, gente. Não sei se vocês estão tendo esse tipo de problema aí. Eu não gostei dessa vela aqui, não. O modelo dela é esse aqui, ó. BR-8TCMM-9. Não gostei dessa vela. Nunca mais quero usar dessa vela. Vou guardar ela aqui. Mas eu não vou usar. Porque a moto tá muito ruim beberrona. E muito ruim de andar. Morre toda hora. Dá tiro. Puf, apaga. Aí, toda hora que eu vou tirar a vela, eu dou um apertinho, né? Vou com a mão. Né? Chego com a mão. Encosta lá. E aí dou um aperto de um quarto de volta, um oitavo de volta. Dependendo do aperto que ela vai aceitar. Quando eu vou tirar a vela de novo, ela sai na mão, gente. Eu falei, gente, é muito esquisito isso. As velas estão saindo na mão. Sem precisar de usar chave. E a NGK, não. Você deu um aperto, ela fica lá. Fica lá. Só sai na chave. Não sai na mão nem a pau. Então, gente. Eu tive esse probleminha aí na minha brosa. Amanhã eu vou comprar uma nova. Uma CPR-8EA-9 NGK. E vou colocar aí. Vou guardar aquela velinha que eu coloquei lá de novo. Porque ela pegou com a beleza. Entendeu? É, mas é. Às vezes pode ser um lote, né? Que veio com problemas. Sei lá. Mas eu não gostei. Foi dessa ruelinha mesmo aqui, ó. Ela é muito fina. Ela amassou. E acabou. Não dá aperto mais, não. Ela fica folgada na vela. Olha, pessoal. Fica folgada. Não é alguma vela NGK. NGK é NGK, né? Em comparação. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo. Se você já teve algum problema com essa marca de vela. Conta aí nos comentários. Beleza pura? E é isso aí, galera. Eu não tive uma experiência muito boa com essa vela. Tem mais ou menos uns 15 dias que eu troquei a vela. E a moto começou a beber igual um motor V8. Né? Parecia que eu tava com uma Harley Davidson. De tanto que ela bebia. Acabou com o tanque em dois dias. Um tanque de brosa é 10 litros, gente. Em dois dias não dá. Ué. Tá louco, ué. Achei até que a gasolina tava adulterada. A moto tava ruim de andar. Então, se você passou por algum perrengue desse tipo aí. Nesse nível aí com vela. Conta aí pra mim. No canal aí. Fala aí nos comentários o que você achou. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não gostou, deixa um dislike. E compartilha com seus amigos aí que tem moto de quatro tempos. Beleza? Porque eu não sei se ela tem vela semelhante à da Vespa, né? Que essa aqui é uma vela de DT, tá vendo? B8ES. DT. Mas serve na Vespa também pra quebrar um galho. Porque ela é mais fria, tá vendo? Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like saboroso. E compartilha com seus amigos aí. Vida longa às Vespas. Fui. E aí, tchau.